Todos foram criados na televisão para acreditar que um dia nós todos seríamos milionários, deus e rockstars. Mas não. Nós estamos lentamente aprendendo esse fato. Nós estamos muito, 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 amados. Encontro-me cheio de prazer corpóreo quando vivo a pão e água. E cuspo sobre os prazeres da luxúria. Não por si próprios, mas pelos inconvenientes que os acompanham. A filosofia do prazer de Epicuro, num primeiro momento, pode parecer mera libertinagem, mas não é tão simples assim. É que para o epicurista, o prazer é de suma importância. Epicuro chega a igualá-lo ao próprio bem. O prazer é um, se não o fim último da vida epicurista. É por isso que parece bagunça. Mas veja o que ele diz em um dos seus aforismos. Quando dizemos que o prazer é um fim, não queremos referir-nos aos prazeres dos intemperantes, ou aos produzidos pela sensualidade. Mas ao prazer de nos acharmos livres de sofrimento do corpo e de perturbações da alma. Não nós. Como assim? É que os prazeres visados pelo epicurista não são todo e qualquer prazer, como acusam os detratores, que os imaginavam em bacanais e bebedeiras diárias. Justamente porque considera o prazer de suma importância, o epicurista precisa escolhê-los muito bem. Ele precisa estudar as coisas, o mundo, o que é melhor e o que é pior. E aí então escolher, de forma racional e certeira. E após muita reflexão, Epicuro conclui que a maior parte desses prazeres, geralmente mal vistos pelos sábios e pela sociedade civilizada, realmente não valem a pena. Mas a condenação que ele faz é bem peculiar. Em princípio, Epicuro não vê problema algum na famosa degeneração moral. E chega até a dar a entender que a principal razão pela qual você deve ser justo é uma cabeça tranquila no travesseiro à noite. O problema desses prazeres imorais, desses atos injustos, é que eles são inconvenientes. Nenhum prazer é por si só um mal. Porém, aquilo que ocasiona um ou outro prazer pode turvá-lo de diversos modos. Até a própria reflexão, a especulação filosófica, todo o conhecimento de forma geral, tem como lastro, como fim último, o prazer, a felicidade epicurista, que se parece com a segurança inabalável dos estoicos. Conhecimentos que não nos sirvam pra acalmar temores ou pra nos tornar mais felizes não tem importância alguma pro epicurista. Come on. Nas teses fundamentais, ele diz assim. Aquele que quiser dominar a incerteza que sente perante o mundo que o cerca fará bem em familiarizar-se o mais que for possível com ele. Caso isso não possa ser realizado, que cuide ao menos que este mundo não lhe seja estranho. De tudo aquilo que nem isso lhe permite, ele fará bem de não tomar conhecimento, mas apenas se baseará no que lhe prestará ajuda para adquirir segurança. É que Epicuro considera que os nossos sofrimentos todos provém essencialmente da ignorância do universo e de como as coisas são, e da nossa relação com o mundo. Por exemplo, na crença de que a morte é algo temível. Você precisa saber justamente e só para resolver esse tipo de coisa. Todo conhecimento deve ser cultivado apenas enquanto sirva essa terapêutica dos temores, e não pelo seu conhecimento em si. Em uma de suas teses fundamentais, ele afirma o seguinte. Aquele que conhece os limites da existência sabe que tudo aquilo que elimina a dor das privações e que torna a vida perfeita é facilmente obtido. Ele não tem desejo de empenhos que apenas lhe trarão lutas. Esse é o problema dos prazeres que vão além do pão e da água, que segundo consta é basicamente disso que viviam os epicuristas em suas comunidades isoladas. Não de orgias, mas do mínimo possível, como se fossem históricos. É que essa busca pelos prazeres mais refinados facilmente se transformam em lutas ao invés de prazeres. Elas te botam em buscas quiméricas que só multiplicam suas dores. Nesse ponto, eles acabam de acordo com os estoicos. É que por razões diferentes. Mas também acham que o melhor da vida está nessas coisas pequenas. Em moderação. A moderação continua sendo uma das principais e se não a principal virtude. tanto para os estoicos quanto para os epicuristas. Mas o epicurista não evita os prazeres. Ele prefere aceitar os prazeres que vêm na medida em que vêm apenas não indo atrás deles. Ele só vai atrás de pão e de água de uma boa cama, de um bom banho do necessário, do mínimo. Mais do que isso ir atrás de mais do que isso resulta num déficit de prazer ao invés de aumentar seu prazer. Este é o problema. Então, não são por razões muito belas e louváveis que Epicuro recomenda que se viva uma vida modesta e moderada. Mas por razões que parecem as razões de um libertino justificando a sua conduta. É por isso, talvez, que ao longo dos séculos a fama dos epicuristas sempre foi essa. O ponto dele é que você poderia comer morangos e ter o mesmo prazer que comendo o melhor sorvete do país do outro lado do estado dez vezes mais caro com o trânsito e todas as inconveniências que isso pode multiplicar na ida e na volta. Por que não ficar com o morango? O costume resolve a diferença entre eles. Então, mesmo que você queira viver pelos prazeres, a visão epicurista é a de que não vale a pena caçar os enormes porque eles vão te dar mais problema do que prazer no fim das contas. Mas agora a gente chega no segundo ponto que é totalmente essencial pra filosofia epicurista. Pra vida feliz é a questão do jardim de Epicuro. É que de fato nem só de pão e água vive o homem. Epicuro valoriza acima de tudo as amizades. A facilidade de grangear amizades é de longe a mais eminente entre todas aquelas que contribuem para a sabedoria da felicidade. Ele diz também que toda amizade é desejável por si própria mas se inicia pela necessidade do que é útil. É que pra ele nada traz mais segurança do que esses amigos do que viver cercado desses amigos em volta deles e com eles. O mesmo conhecimento a que devemos o consolo de que nenhum terror é eterno ou que dure muito tempo também nos deixa compreender que durante o terror a verdadeira segurança nos é proporcionada pela amizade. E é interessante que nós não temos tanta necessidade da ajuda dos amigos como na confiança de sua ajuda. isso faz com que você possa formar laços de amizade e sem que ninguém tenha que ter feito um esforço adicional pra salvar o outro todos ganham o adicional de se sentir protegidos contra algo que poderia acontecer mas não aconteceu. Então você multiplica os valores você multiplica a utilidade quando você forma essas amizades. nem a posse de riquezas nem a abundância das coisas nem a obtenção de cargos ou poder produzem a felicidade e a bem-aventurança produzem na ausência de dores a moderação nos afetos e a disposição de espírito que se mantenha nos limites impostos pela natureza. O Epicuro dá um enorme valor à amizade mas não parece confiar muito no amor-paixão dos amantes. Essa é outra razão também pela qual a fama dos epicuristas não costumava ser muito boa. Uma outra questão importante que é onde eles diferem claramente dos estoicos é que pros estoicos a dor sobrepõe o prazer. Eles parecem dar ênfase pra o problema de que quando você tá tendo prazeres qualquer dor ou sofrimento que te acomete é capaz de anular esses prazeres de forma que acaba valendo mais a pena se concentrar em evitar dores do que em obter prazeres. Mas pro Epicurista não é bem assim. Ele parece ter mais convicção no poder que o prazer tem de se sobrepor às dores. E um exemplo disso é o acasalamento E quanto a esses sofrimentos modernos a depressão e tudo mais veja o que ele tem a dizer Desejos que são ditados pela natureza mas que não ocasionam dor quando insatisfeitos e nos quais apesar disso perdura a ânsia e o empenho são oriundos de vã ilusão que eles não se desvanecem não é em razão de sua constituição mas apenas em razão da vã imaginação do homem ou seja tudo aquilo que você quer mas que quando você não obtém que não causa literalmente dor eles são ilusão eles são fruto da sua imaginação é normal que você os tenha os humanos tem uma imaginação muito fértil você pode criar ciências inteiras baseadas em falar sobre essas coisas que você vai imaginar mas isso não muda o fato de que é apenas a sua imaginação e é por isso que se focar nos desejos e nos prazeres não descamba na coisa errada é porque quando você pensa a respeito deles direito você percebe que mesmo a vida dos prazeres vai te levar a muito mais moderação e é por isso Amém.